E aí você deve estar pensando, isso dá certo? Nós já lecionamos mais de 30 milhões de aulas fazendo isso para alunos em 181 países. E aí eu quis reunir algumas pessoas para botar pilha em vocês, para encorajá-los a estudarem e trabalharem. E aí galera, olha o fenômeno, vai mandar um recado. E aí gente, eu estou passando para incentivar vocês a aprenderem inglês, você aprende agora. See you next class. See you next class. Valeu gente. See you next class. Filipinha, see you next class. See you next class. Tenho muito orgulho desse início, aprendi muito e recomendo a todos que aprendam. Então, see you next class. See you next class. See you next class. Você precisa aprender agora, você precisa estar preparado, entendeu? Porque faz muita diferença. Eu acredito que aqui, com esse cara aqui, você vai aprender muito melhor. Então, see you next class. Yes! É maravilhoso a quantidade de informações que eu estou conseguindo dar para os gringos em inglês, claro, é muito interessante. Felipe, Carol, Staff, see you next class. Abraço grande. See you next class. Segurizada aí que está no Você Aprende Agora. Vamos pegar firme aí no inglês aí, porque deixa os caipiras aqui que não conseguem, mas vocês têm toda a chance aí para aprender, beleza? Vamos pegar firme aí, ó. See you next class. See you next class. E essa senhora aí do vídeo é minha mãe, na Disney, não sabia falar inglês, começou a estudar com a gente, foi para a Disney. Pediu para a Minnie falar, see you next class. Aí eu te pergunto, o que falta para você, que tem todas as ferramentas? Bora pegar firme, moçada. E aí eu trouxe um presente para vocês. Agora, presente de professor, meu amigo, é presente chato mesmo. Você pode usar ou não usar, normal. Você recebe uma blusa de presente. Ah, não gostei, usa uma vez só. Ou adorei, usa todo dia. Eu espero que vocês gostem e usem esse presente. Para vocês que fizerem o cadastro hoje no Você Aprende Agora, nós vamos disponibilizar o conteúdo desse livro grátis para todos vocês. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu quero que vocês melhorem os relacionamentos de vocês. E aí, você deve se perguntar também, com que idade eu posso começar a estudar inglês? Como você está fazendo? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Quando eu vou começar a estudar inglês? Qual é a melhor idade? Essa é a melhor idade. Não há uma hora perfeita. Qual é a hora que você quiser, qual é a hora que você decide, é a hora que você decide. Right, baby. Ok, ok. Talk to me. Como você está? Você está bem? Você está bem? Sim ou não? Sim ou não? Você está bem? Talk to me. Good morning. Dá um good morning pra galera, filha. Dá um good morning pra galera. Fala alguma coisa, filhota. Abri o braço. Fala alguma coisinha pra eles. Olá, Daddy. Daddy, say good night to people. Hello galera de Mato Grosso do Sul. Quem está contratando em Mato Grosso do Sul, especificamente em Campo Grande, essa é a juventude que você tem que buscar. Fala comigo que eu vou recomendar onde é que está essa galera aqui. E nós vamos falar um see you next class junto. Um, dois, três. See you next class. Yes. Vou terminar igual eu faço com todas as aulas. Thank you very much. I'm Felipe Dibbi. See you next class. Aplausos. 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 Obrigado.